Lewandowski Gol! E não é replay não, tá dentro da caixinha de novo Quem é que segura o homem hoje, cai outra finalização, outro gol 100% de aproveitamento, Thiago Ele acertou tudo o que tentou até agora Tá num dia especial Um gol pra rever várias vezes, Thiago Foi de muito longe Pra mim, o goleiro falhou Vai levando a bola, o lance é perigoso Milagre do zagueiro Já tinha gente comemorando Modric Miller E tá dentro da caixinha e foi lá de longe Gol! Quem tenta um chute de longe assim, sem intimidade Com a arredonda, manda lá na arquibancada Não é o caso dele E o goleiro pode dar Linda bola, enfiada por cima pro Neymar Neymar! Olha o gol! 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 Ai, o Ribeiro, que lindo volei Ele acertou Golaço Daqueles pra ficar vendo a semana inteira Adam E tá dentro da caixinha e foi lá de longe Gol! Gol! Grande partida, é o segundo gol dele hoje Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Ele não tá sozinho não Gol! 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 Que paulada de fraude da área Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu O Tony Cross ainda é pouco conhecido no Brasil Muitas vezes passa como coadjuvante Tanto no clube quanto no... Lewandowski Gol! 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 Que paulada de fora da área Um verdadeiro golaço de fora da área É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago E agora ele foi feliz mais uma vez Como a Boeirada costuma dizer, Caioba pegou na veia Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos É ele o gol Gol! Que paulada de fora da área Um verdadeiro golaço de fora da área Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade Todo mundo sabe que ele pega bem, Caioba A defesa cochilou, não pode dar espaço assim, ó Vale a pena ver esse gol de novo pro outro ângulo Churney Gol! 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 Partida desempasada Um gol de quem sabe bater a bola de longe E o goleiro pode dar boca na defesa sim, porque é merecido Não pode dar esse espaço pra ele bater de fora da área Tinha gente com medo de tomar bolado, ó Não pode abrir assim Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos O que você acha que é um gol, ó O que você acha que é um gol, ó Não pode dar essehal, ó Aholde de fora da área Legenda por Sônia Ruberti